O prazo para que as instituições de ensino superior enviem propostas para participarem das operações do Projeto Rondon termina na próxima segunda-feira. As ações do projeto serão realizadas em julho de 2016 nos estados do Espírito Santo e Rio Grande do Norte. O objetivo é atender comunidades com baixo índice de desenvolvimento humano e permitir que os universitários de todo o país coloquem em prática o que aprendem nas salas de aula. Mais informações sobre o projeto na página do Ministério da Defesa na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.